Olá pessoal, sejam aqui bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, quinta-feira, sim eu sei, devia ser dia de Cyberpunk 2077, mas pensei, bem, dois dias por semana de Cyberpunk, não é, vamos ter aqui mais um dia de jogos generalizados, portanto hoje vamos jogar Cave Story, não conheço. Sei que é aqui na nossa onda, já sabem como é que é, plataformas, assim meio indie, portanto, bem, vamos lá experimentar, não é? Então vamos lá. Connecting to Network, Logdown, Starting Game Shatter. Vamos lá, o que é isto? Ora bem. Oi? O que é que eu faço? Se calhar tenho que ir até à porta, não é? Ok. Ok. Oi? O que é isto? Ok, isto mata-me. Mata-me sempre. Isto também me deve matar, digo eu. Já, isto mata-me também. Yes, Retray, por favor. Portanto, onde é que nós íamos? Start point. Oi? Oi? Ai, salta-me. Estes controles não são muito bons. Ora, estes controles não são grande coisa. Pois, aí ia morrer da outra vez. Vale vida. Obtain the Life Capsule, ok. 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 Continuando. Opa! O que é isto? Vamos ver o que é que há aqui. Agora tenho... Tenho uma arma. Que bom. Once you found... You answer me... Está bem. Bom. Uh! Bem, o velho não acorda. Portanto, está bom. E agora? O que é que há para este lado? Não há nada para este lado? Agora não consigo soltar daqui. Não, aqui não há nada. Volta para trás. Bora, tudo para trás agora. Estou ganhando oritos com isto. Uh! Vida! Não! Vem cá. Bom. Tomas. Por um Dorito. Mais um Dorito. Mais um Dorito. Agora aqui. Deixa eu ver o que é que a gente consegue fazer aqui. Live Refilled, ok. E aqui. Safe, yeah. Game Save, ok. Continuando. Continuando. Agora temos aqui. Ah! Dorito aí. Para toda a gente. Toronto. What the hell? Trap, да. Mais um Dorito, mais um Dorito. Suu, então onde é que estás, Suu? Bom. Ainda estou de trás do Sul, estou a ver. O que é que há aqui? O que é que há aqui? O que é que lhes aqui? Reservoir. Então é mesmo aqui que a gente vai. Reservoir. Um peixe. Suu? Yes, Suu. Ok. Não percebi bem, mas... Uh, ganhei uma coisa. Silver Locket. A peixe não mudou nada. Não. Não quer morrer aqui. Vou morrer aqui. Estás a gozar. Uh. Ia morrendo. Andover daqui. Tomas. Agora tenho que ir atrás dela, né? Apastecia. Oi? Está ali. Uh. Não chega ali. O que é isto? Olha a casa do Arthur. Estou trancada. Pronto. O que é que ela tem dentro do lixo? Não tem nada dentro do lixo? Não. Ela não, ela. Que é o Arthur. Funny story. Tinha um cão chamado... Tive um cão chamado Arthur. E agora tenho um gato chamado gato. Coisas da vida. Apesar de estar a dizer que não fui eu que escolhi o nome Arthur. Mas fui eu que escolhi o nome gato. Ora bem. O que é que há aqui? Uh. Ah, tão bom. Mas eu não tenho água, pois não. Não. Uh. O que é isto? Valeu. Então, tá bem. O que é que eu acho que eu faço? Olha, está ali qualquer coisa. Pera aí. Check. Ah! O que é isto, pá? Tá? Tá já, mãe? Oh, yeah! O que é? Epa, tanta história. Mas ela não é sua. Olha, já foi. Bom... Bora. Ah, ele saltou. Não. Tirou uma vida toda. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Uhu. Pronto, e agora? De fita de bola roga. Tá bem. Boa é Doritos. Bem. Tirou uma manada. E agora? O que é que há aqui em cima? Tamashita Farm. O que é que está ali? Aqui. Que aí, Tom? É um Sprinkler? Oh. Boa ideia. Agora que é isto? Life Capsule. Mais vida para mim. Então, como é que eu saio até aqui? Ah! Aí está. Vamos lá. Não tenho mais nada para fazer aqui. Olha, está ali um chest. Mecao vovoli. Questeiro. Ok. Map System. Fish, 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 Fish. Como é que vou ali para cima? Por aqui não é Para aqui Olha está aqui alguém Veja eu gostava de apagar isto Quem é que tem a Quem é o Jack És o Jack E eu vou embora Olha Não dão doritos Estes não dão doritos Olha agora Não dão seca Não Olha a chave do carro Da casa do Artur Não dão doritos Não dão doritos Não dão doritos Não dão doritos Vamos ter mais disto O que é que acham? Eu acho que sim Eu acho que sim É um RPGzinho Parece-me bem Parece-me um bom jogo De quinta-feira O que é que acham? Então vai Até à próxima Tchau 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 Tchau